Comprado aqui do Resort Comprado aqui do Resort Cléo, segurando aí. Esse ônibus aqui que a gente pega aqui, ele vai dar uma volta, aí para no mercado, tem as coisas artesanais no mercado para comprar, aí descemos lá e depois pegamos esse ônibus de volta. E o ônibus aqui, ele vai parando nos resorts. Já paramos em uma, agora estamos parando em outro resorts. Vai parando e vai pegando o pessoal que quer. O que é aí? Qual o número de dólares? Adão. Adão. E para o passeio aqui por pessoa é oito FI de dólares, que deve dar o quê? É, para o dia. Pode usar qualquer, é somente para o dia. Você compra o ticket no dia, você tem que usar no dia. Pula! Todo mundo aqui fala, pula! E aí? É. E aí? Pula! 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Chegamos! Chegamos! Oh! Aqui está! Restaurante mexicano E aqui é o nosso Visório Ah não, ele não é Esse aqui não é o nosso O nosso é o próximo Pula! Agora é o nosso visório Agora é o nosso visório É ruim Não, não O cara não está lá Normalmente eles tocam música Quando a gente chega Obrigada Obrigada Realmente Esse daqui é um instrumento musical De feature O cara usa para tocar Obrigado Obrigado